Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre avaliação da imagem corporal. Você vai saber como identificar distorção e insatisfação sobre a sua imagem corporal. Então, antes da gente começar, deixa aqui nos comentários quais outros tipos de avaliação que você gostaria que eu fizesse vídeo aqui no canal, beleza? Imagem corporal, pessoal, muito importante hoje dentro do nosso contexto social e cultural é definida como a constituição da figura do corpo para si mesmo. É uma percepção que se forma a partir da infância, onde o reconhecimento do seu corpo vai se formando e começa, então, um processo de observação de si e também sobre como os outros a veem. Como que as pessoas que se relacionam com você visualizam o seu corpo? Como se constitui a imagem corporal também para os outros que convivem com você? É um construto complexo, multifacetário, significa que muitas coisas interferem nesta constituição e envolve aspectos perceptuais, afetivos, cognitivos e comportamentais das experiências corporais ao longo da sua vida. É formada na mente do indivíduo e reflete como o corpo apresenta para si mesmo. A imagem corporal hoje é estudada na área do exercício físico, principalmente relacionada aos fins estéticos, relacionada aos aspectos psicológicos, os estudos sobre distúrbios alimentares e a relação com a imagem corporal. Então, nós temos diversas áreas de conhecimento que utilizam a imagem corporal para entender melhor como o ser humano se relaciona consigo mesmo e com as outras pessoas. Como, então, que nós podemos identificar a distorção e a insatisfação com a imagem corporal? Vou explicar para vocês como que funciona. Para ficar mais fácil o entendimento, pessoal, eu já vou trabalhar com um exemplo prático, com uma hipótese, para que vocês entendam bem como identificar a distorção e a insatisfação. A distorção, então, sobre a sua imagem corporal é necessário seguir alguns passos. O primeiro passo é saber o seu índice de massa corporal, o IMC. O IMC é encontrado pela divisão do peso corporal pela estatura ao quadrado, a estatura multiplicada pela estatura. Eu vou colocar um exemplo aqui na tela para vocês, pessoal, de uma mulher. Então, o nosso exemplo vai ser do sexo feminino. Vamos dizer, então, que essa mulher tem 30 anos de idade, pesa 65 kg e tem 1,57 m de estatura. Ao resolver esse cálculo, chegamos a um IMC de 26,37 kg por metro quadrado. Pela Organização Mundial da Saúde, esse IMC é sobrepeso. Esse IMC vai ser importante para os aspectos de distorção da imagem corporal. Esse é o primeiro passo. E agora, então, a gente vai trabalhar com esse exemplo para entender bem a distorção da imagem corporal. Só que o seguinte, pessoal, existe uma escala de silhuetas que foi construído e validado na literatura brasileira que são utilizadas para identificar o perfil corporal, o tamanho do corpo de homens e mulheres. Essa que você está vendo na tela agora é uma representação bidimensional do corpo feminino. Então, por meio desse instrumento, nós fazemos duas perguntas para a mulher. Qual figura representa ser o seu corpo atual e qual figura representa ser o seu corpo desejado? Se você é mulher, olhe para essas imagens e vai escolher uma imagem de 1 a número 15. Qual representa o seu corpo atual e qual representa o seu corpo desejado? Escolha a figura para as duas perguntas que achar mais condizente com a sua realidade agora. Vamos imaginar que a nossa avaliada, no exemplo, de 30 anos de idade, que pesa 65 kg e tem 1,57 m, MC de 26, falou que o seu corpo atual é o número 8, representado na figura 8. E o corpo desejado é a figura número 5. Vamos imaginar apenas para raciocínio, tá, pessoal? 8 e 5, respectivamente. Pega essas informações aí para a gente fazer os devidos cálculos e interpretações da distorção e da insatisfação com a imagem corporal. Nessa tela aqui, nós temos a representação masculina da escala de silhuetas, que você pode observar também, de 1 a número 15. Então, se você é homem e está assistindo esse vídeo no canal, verifique qual a figura representa o seu corpo atual, qual figura representa o seu corpo desejado. Anota aí também para fazer o devido cálculo. Bom, galera, então, para que serve o IMC que nós calculamos no início? Serve para identificar qual a figura representa o seu corpo de acordo com o IMC. Chamamos isso de figura real ou IMC real. Você calcula o seu IMC e observa qual é a faixa de IMC que ele se encontra, entre mínimo e máximo, para observar aonde está o seu IMC e qual figura representa. Então, vamos lembrar da nossa avaliada que tem um IMC de 26,37. Ao procurar aqui na tabela, 26,37 está nessa faixa aqui. Está entre 26,25 e 28,74. Qualquer valor que se encontra nessa faixa representa a figura número 7 da escala de silhuetas. Pelo índice de massa corporal, a figura real é a número 7, para essa avaliada que nós hipotetizamos de 65 kg e 1,57 m. Se nós lembrarmos que a figura escolhida como atual foi a 8 e a desejada foi a 5, nós podemos, então, prosseguir na identificação de distorção e de insatisfação. Então, como que a gente encontra a distorção e a insatisfação? Se liga, olha só, a distorção é encontrada pelo corpo ideal menos o corpo real. Ou seja, aqui nós vamos colocar os números das figuras. Para a insatisfação da imagem corporal, nós vamos colocar o valor do corpo desejado, da figura do corpo desejado, menos do corpo atual. Assim, nós encontramos se tem ou não tem distorção, se tem ou não tem insatisfação. E caso tenha, qual é a direção dessa distorção ou da insatisfação? Pelos dados da avaliada, a distorção ficou o seguinte resultado. 8, que foi a figura que, hipoteticamente, escolhida como atual é 8, e 7 é a figura real, identificada pelo IMC. Ao fazer essa diminuição, nós encontramos o valor de 1. Significa que existe uma distorção positiva, porque o valor é maior que zero. Nesse caso, a nossa avaliada está se vendo maior do que ela realmente é pelo índice de massa corporal. Agora, para a insatisfação da imagem corporal, nós vamos pegar a figura desejada, o corpo desejado, que foi o número 5, na nossa hipótese, no nosso exemplo, menos o corpo atual, ou seja, como que a avaliada se viu, que foi 8 no nosso exemplo. Ao fazer essa subtração, nós vamos encontrar o valor de menos 3, 3 negativo. Então, existe uma insatisfação com a imagem corporal, que ela é negativa. Significa dizer, então, que essa avaliada tem uma insatisfação, porque ela está se vendo maior do que ela gostaria de ser. Então, você já percebeu que pode também ter a distorção negativa e a insatisfação positiva. Quando nós temos a distorção negativa, a pessoa está se vendo menor do que ela realmente é pelo índice de massa corporal. E a insatisfação, quando for positiva, a pessoa está insatisfeita, porque ela é menor do que gostaria de ser. E se o valor for zero, pessoal, tanto para a distorção quanto para a insatisfação, significa que não há distorção da imagem corporal e não há insatisfação com a imagem corporal. Beleza? Então, deixe aqui nos comentários se você não tem ou tem distorção com a imagem corporal, e se ela é positiva ou negativa. E se você não tem ou tem insatisfação com a imagem corporal, e se ela é negativa ou positiva. Deixe aqui nos comentários para a gente ver as respostas. E claro, se tiver mais dúvidas, deixe aqui também nos comentários que eu respondo a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.